O Haddad é o Lula, Lula é o Haddad. A grande questão nossa aqui agora é comunicar isso ao povo e comunicar isso ao eleitor do Lula, que é o eleitor que sabe como sua vida era. Vamos continuar juntos, unidos, aconteça o que acontecer, vamos todos votar no 13 para vencer as injustiças e fazer o Brasil feliz de novo.